Você quer aprender a tocar a música Caminho no Deserto, da Soraia Moraes? Passo a passo no teclado, nota por nota, de uma forma muito fácil, muito simplificada? Então, fica comigo nessa aula! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma vez e hoje eu trago o pedido da aluna do curso completo, a Mari. Ela me pediu, professor, faz uma aula simplificada da música Caminho no Deserto. Essa música da Soraia Moraes, muito pedida aí no meu canal, nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp. Então, eu estou atendendo hoje o pedido da aluna Mari, música Caminho no Deserto, passo a passo, simplificada. Você que está entrando nessa aula, se você gostar desse conteúdo, já vai dando o seu joinha para colaborar com o nosso vídeo, o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ativa o sino das notificações e, é claro, deixa o teu comentário. Essa música, essa aula vai ter o PDF, tá? Preparei um PDF também para você acompanhar essa videoaula com PDF, para você acompanhar no computador, acompanhar, poder imprimir esse PDF. Liberado para todo mundo aí que me segue nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo para que muita gente tenha acesso a essa aula simplificada da música Caminho no Deserto. Beleza? Se você quer aprender a tocar teclado do zero no curso completo, o meu curso está no valor promocional de R$ 297,00 por apenas R$ 147,00. Não perca a oportunidade, meu WhatsApp sempre na tela, o primeiro link aqui na descrição. Vou deixar também o PDF aqui embaixo na descrição, para você também baixar. Ou se você preferir, me peça o PDF dessa música no WhatsApp. Beleza? Sem mais enrolação e vamos aprender! Sem mais enrolação e vamos aprender! Fala, pessoal! Beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma vez. E hoje eu vou te ensinar o passo a passo da música Caminho no Deserto, da Soraya Moraes. Uma música muito linda e eu fiz uma versão bem, bem simplificada e prática para você. Lembrando que tem o PDF para você poder baixar aqui embaixo desse vídeo no link. ou pede para mim no WhatsApp que eu mando esse PDF gratuitamente. Uma aula completa e liberada para alunos e alunas do curso completo e também para todos aí que me seguem em redes sociais, YouTube e outras redes sociais. Beleza, galera? Vamos lá então, passo a passo. Eu vou te mostrar agora a introdução, tá? Fiz ela em quatro partes. Introdução, estrofe, refrão e parte final. Quatro partes passo a passo, ok? Lembrando aqui que eu botei um som de piano com strings na minha mão direita, tá? E esse início aqui eu estou usando um strings com um baixo, tá? Com um grave. Essa música é super fácil de tocar e muito linda. E o detalhe é que ela tem apenas quatro acordes. E vai ser a música sempre a mesma sequência. Com os acordes de Fá maior, mão esquerda, formado pelo Lá, Dó e Fá. Dó maior, formado pelo Sol, Dó, Mi. Sol maior, formado pelo Sol, Si, Ré. E o Lá menor, formado pelo Lá, Dó, Mi. Quem já estiver entrando na aula, já aproveita e vá lá, dá o seu joinha para essa aula ser espalhada e compartilhada para milhares de pessoas. Porque é uma música que me pedem muito no meu canal. E eu estou liberando essa aula gratuita para todo mundo. Então colabore com o canal, dando o seu joinha. Vamos chegar nessa aula aí a no mínimo uns 5 mil likes, 10 mil likes. Por que não? Vamos espalhar bastante. Também compartilha esse vídeo em rede social. Mande para os seus amigos da igreja, da sua comunidade, para que todo mundo consiga tocar essa música dessa forma facilitada. Ainda mais com o PDF, né? Para você poder baixar, ver na tela do computador. Se torna tudo mais fácil. Eu vou agora fazer o passo a passo da introdução. Vamos agora aproximar bem pertinho a minha mão direita. E eu vou te mostrar agora o passo a passo da introdução. Repete duas vezes. A primeira vez faz a introdução na mão direita aqui em cima. A segunda vez a introdução na mão direita aqui embaixo. Primeira vez aqui em cima. Segunda vez aqui embaixo. Apenas mão direita. Vamos lá? Bem devagar. Primeira vez foi aqui em cima. Parte para baixo. A mesma coisa. Perfeito. Faça isso. Repita isso até você dominar a parte de cima e a parte de baixo da introdução. Lembrando que tem o PDF para baixar. O primeiro link aqui embaixo no vídeo. Vai lá, baixe. É gratuito. Ou peça no WhatsApp que eu mando para você. Como muita gente manda para eu mandar no WhatsApp. Podemos demorar um pouco para mandar. Mas vamos mandando conforme dá. E tem nota digitada. Nota por nota. Então eu não vou precisar falar o nome das notas. E os momentos em que os acordes também se encaixam. Porque está no PDF. Beleza? Qualquer coisa você repete essa primeira parte então da introdução. Agora eu vou para a minha mão esquerda. Passar o passo a passo dos acordes. Eu vou tocar na minha mão direita. Porém você não vai ver. Vai só ouvir. E você vai ver o movimento aqui. A sequência de acordes é sempre a mesma a música inteira. Fá maior. Dó maior. Sol maior. E Lá menor. Tá bom? Então a música começa em Fá. Vamos lá. A música começa em Fá. Amém. Amém. Perfeito pessoal. Você treine bastante e faça mais uma vez isso para pegar bem os acordes e o momento da transição de tudo isso. Lembrando que se você está olhando PDF, você vai ver notinha por notinha, acorde com acorde, não vai ter dificuldade. Ok? Passamos agora para a visão aérea do teclado, onde eu vou juntar mão direita e mão esquerda com os acordes bem devagar. Vamos lá? Mi, né? E começa no Fá na mão esquerda. Mi na mão direita e Fá na mão esquerda. Vamos lá? Amém. Perfeito pessoal. Faça mais uma vez, volte o vídeo se for preciso. Fizemos bem devagar a introdução. Mão direita, mão esquerda, passo a passo. Agora eu vou fazer a introdução na velocidade normal. Depois que você treinar bastante, praticar bastante, se sentir à vontade para fazer nessa velocidade, manda ver, faz aí no seu teclado. Vamos lá então. Beleza? Beleza? É a ideia da introdução. Ok? Partimos agora para a estrofe. A estrofe é a seguinte. Os acordes sempre seguem aquela sequência. Fá, Sol, A, Fá, Dó, Sol e Lá menor. No PDF você vai ver certinho o momento que ele é tocado na estrofe. Eu lembro que a estrofe agora é repetida quatro vezes essa estrofe. No PDF está escrito ali para vocês. A estrofe vai repetir quatro vezes. E a melodia da mão direita é tocada dessa forma aqui. E aí E aí E aí E aí Terceira vez. Última vez. Beleza? Fiz na velocidade normal, tá? Então agora eu vou fazer bem devagar essa parte. Ela é bem parecida com a introdução, porém ela tem algumas notas diferentes, tá? E conforme canta a música também, pode dar alguma diferença quando canta, mas o sentido é sempre esse aqui da estrofe. Beleza? Vamos lá então, bem devagar agora. Simbora, mão direita, tá? Vamos lá. Simbora, mão direita, tá? Simbora, mão direita, tá? Simbora, mão direita, tá? Música Beleza, repete mais duas vezes isso, tá? A mesma coisa. Passamos para a mão esquerda agora, para você ver a sequência das notas dos acordes sendo transitados aí nessa parte da estrofe, tá bom? Vou tocar a música na mão direita, porém você vai focar agora nos acordes da mão esquerda. Vamos lá bem devagar. Vamos lá. E assim por diante, tá? Você vai repetir isso quatro vezes, tá? Porque a música faz isso quatro vezes enquanto a Soraya Moraes canta, tá? Então é basicamente isso na mão esquerda. Vamos agora passar para a tela geral do teclado, onde eu vou unir agora a estrofe na mão direita e os acordes da estrofe na mão esquerda, bem devagar, passo a passo. Vamos lá? Vamos lá. Amém. 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 Terceira repetição. Amém. 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 Quarta e última vez. Amém. 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 Beleza? Essa então foi a estrofe bem devagar, tá bom? Eu vou mostrar agora a estrofe na velocidade normal. Vamos lá? Amém. 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 ritmo, vai ser depois a colocação de ritmo, bateria onde eu vou falar tudo pra vocês o que eu estou usando com a bateria e você vai ver o resultado todo com a bateria sendo executada mais depois dessa parte mais passo a passo mais facilitada pegamos agora a introdução e a estrofe, agora vamos pegar o refrão onde ela canta lá meu Deus é Deus de milagre Deus de promessa, caminho no deserto luz da escuridão, meu Deus esse é quem tu és essa parte do refrão eu considero como o refrão da música vamos então o resultado final do refrão pra você ver como é que fica depois a gente faz parte por parte o refrão, a mão direita bem perto os acordes da mão esquerda e depois toda a junção bem devagar o refrão fica assim você vai repetir duas vezes esse refrão vai voltar pra estrofe repetir quatro vezes e depois vai voltar pra esse refrão e daí você vai depois pra parte final da música você vai ver depois isso na prática sendo executado essa foi a velocidade normal vamos agora o passo a passo bem pertinho a mão direita e bem devagar essa parte aí do refrão vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Amém. Beleza? Refrão, melodia, bem devagar, que nem eu fiz aqui. Partimos para os acordes agora. Lembro que é a mesma sequência de sempre. Fá, Dó, Sol, Lá menor. Beleza? Vou tocar na mão direita. Focamos agora a transição de acordes, mão esquerda. Vamos lá. Focamos agora. Beleza, galera? Passo a passo da mão esquerda. Agora partimos para a visão aérea. E eu vou fazer o refrão bem devagar, unindo mão direita, melodia, mão esquerda, acordes. Vamos lá, bem devagar. Prepara o Fá na mão esquerda. Prepara o Dó na mão direita. Você está usando o PDF, está olhando ali. Então está tudo conforme eu estou tocando. Vamos lá? Repete. 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 Beleza, pessoal? Essa é a ideia bem devagar. Qualquer dúvida, vote o vídeo e faça bem devagar, parte por parte, tá bom? Até porque a sala é grátis, é liberada e está disponível para todo mundo, ok? Vamos então, velocidade normal mais uma vez. Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Beleza? Beleza? Simples, fácil e prático o refrão. Depois a gente vai repetir duas vezes isso, voltar para a estrofe, repetir o refrão e fazer a parte final, que agora eu vou te mostrar a parte final da música, tá? É bem interessante porque ela vai pegar agora uma parte que ela começa nessa parte e vai subir aqui em cima, que ela faz umas volteadas na voz aí, e você vai entender agora o passo a passo, tá? A ideia é ficar desse jeito aqui, ó. A ideia é ficar desse jeito aqui, ó. E daí volta para o refrão. Meu Deus, é, né? Meu Deus, é, oh meu... Só que daí quando vai o refrão final, é aqui em cima, tá? Depois eu vou fazer para você, tá? E vai ser aqui em cima esse refrão final, tá bom? Vamos então fazer o passo a passo da parte final. É aquela parte que ela fala, né? Que ela canta, né? Enxuga as lágrimas, restauros, restaura os corações, tá bom? Você também pode imprimir a letra, tem aí a letra para você imprimir em vários, em vários sites, né? Vamos lá então, passo a passo da parte final. Mão direita, bem devagar. Vamos lá. Vamos lá. Mão direita, bem devagar. Vamos lá. Amém. 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 Beleza? Essa é a ideia. E depois vai voltar para o refrão, que é o que você já tem na folha. E vai fazer a parte final do refrão. Que é o que eu já te ensinei, porém aqui em cima. Mas depois eu vou fazer com tudo junto para vocês. Pegamos bem devagar a parte da parte final, a mão direita. Agora vamos para a mão esquerda. Os acordes. Lembro sempre a mesma sequência. Fá. Dó. Sol. Lá menor. A música inteira. Prepara então o Fá na mão esquerda. Tá? E vou tocar na mão direita. Mas focamos agora na transição da mão esquerda. Vamos lá. Amém. Amém. Beleza? E vai pro refrão. Ok? Essas então são os acordes da mão esquerda. Agora, tela principal do teclado, tá? Eu vou fazer essa parte final agora, tá? Bem devagar. E vou pular pro refrão logo em cima no PDF, tá? E vou fazer a parte final aqui em cima pra você ver, tá? Então, vamos comigo então bem devagar a parte final. E pulando pro refrão pra finalizar a música. Vamos lá. Refraão. 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 Beleza? E você repete várias vezes o refrão na parte final, tá? Depois da parte final, pra pegar o refrão, repita isso várias vezes e a música termina aí, tá? O caminho do deserto termina aí. Eu vou fazer agora, na velocidade normal, a parte final e a parte do refrão pra você ver como é que fica, tá bom? Vamos lá. Refrão E repete isso e vai finalizar a música. Tá bom? Bom, pessoal, isso foi a explicação com mão direita, piano com strings. Mas passo a passo, tá? Faça por partes, não tenha pressa, tá? Calma que a aula não acabou ainda. Vai ter agora a ideia com ritmo, tá? Mão direita, piano com strings. Mão esquerda, strings com baixo. Beleza? Se você que tá assistindo a aula até agora, ficou aí até agora e não deu seu like ainda, dá o like aí pra engajar. Comenta aí embaixo nos comentários o que você tá achando dessa aula, como é que tá esse passo a passo pra você. Confesso que eu não vi nenhuma aula tutorial de teclado dessa música tão explicada, tão passo a passo e ainda com PDF pra você baixar. Não tem ninguém que faz isso, somente o professor Evandro Nunes. Então colabore com o meu canal, dando o seu like, o seu joinha. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho das notificações. Não esqueça, não deixe de fazer isso, porque o meu canal, estamos aí na casa dos quase 75 mil inscritos pra 80 mil. E por que não a meta do ano, 100 mil inscritos. Vá lá, confirme a sua inscrição pra tá ajudando o meu canal a chegar a essa marca. Beleza? Deixa o seu comentário aqui embaixo também pra me dizer o que você tá achando desse vídeo, se tá gostando. Beleza, galera? Vamos então agora entender a música com a introdução, estrofe, refrão e parte final com ritmo, tá? Eu vou usar aqui no meu teclado, ele tem quatro variações, como você pode ver aqui. Variação 1, 2, 3, 4. Vamos ouvir o ritmo agora, como é que fica com a variação 1, tá? Veja só. Bem calmo. Variação 2 agora. Variação 3. Variação 4. Variação 4. Beleza? Bom, a música eu vou começar na variação 1, tá? A introdução eu vou fazer na variação 1, tá? A estrofe eu vou colocar na variação 2. O refrão na variação 3, tá? A parte final eu vou voltar na variação 1. E quando eu voltar no refrão, eu vou voltar para a variação 4, para finalizar a música, tá? Então, introdução. Isso no meu teclado você faz de acordo com o que você tiver aí. No meu teclado, a introdução, variação 1. Estrofe, variação 2. Refrão, variação 3. Parte final, variação 1. E depois que terminar a parte final, vai voltar para o refrão. E essa volta no refrão, eu vou voltar para a variação 4. Beleza? Vou usar agora aqui o ritmo de pop ballad, tá? O nome do meu ritmo aqui é pop ballad, tá? É, por exemplo, uma balada, um 16 bits, um 8 bits, algo assim que se encaixa aí, parecido com isso, tá? Você ouviu aí a batida em todas as variações no meu teclado. Qualquer coisa, volte o vídeo, revisa, para que você consiga o resultado satisfatório aí, beleza? Outro detalhe, a velocidade aqui que eu vou usar como padrão no meu teclado, que é um Roland E50, 64, tá? Velocidade, 64, perfeito? E é isso aí. Vamos então fazer acontecer agora o resultado final com o ritmo. Depois eu vou ver aqui se eu consigo diminuir mais o ritmo e fazer bem devagar com o ritmo, para você também ter uma noção de como seria mais devagar. Esse aqui é o resultado final com o ritmo, introdução, estrofe, refrão e parte final. Veja só como é que fica então, que legal e que bacana nessa nossa sequência. Vamos lá! O que é que fica então, que legal e que bacana nessa sequência. O que é que fica então, que legal e que bacana nessa sequência. Detalhe, eu coloquei aqui, entrou o ritmo, entrou o Lá. Foi bom que aconteceu isso em tempo real. Eu vou ter que ir lá no meu menu, vou ter que ir lá no Split, em Touch, e vou ter que mudar aqui do Dó. Vou ter que mudar. Aqui está tocando o ritmo, não pode. Eu tenho que botar aqui até a nota Lá. Agora não tocou o ritmo, vai tocar aqui. Então se acontecer isso, você tem que mexer no Split do teclado. Foi bom que aconteceu em tempo real, para você ver. E eu já fiz aqui no meu. Agora vai dar. Vamos lá então, novamente, a introdução. Eu vou até diminuir um pouco mais. Vou botar em vez de 64 a velocidade, 62. Vamos lá! Vamos lá! Estrofe Estrofe Terceira vez E uma erradinha ali, tá? Última vez, estrofe Refrão Refrão Mais uma vez Parte final E aí Música Quatro Música Música E assim vai. Tá? E assim por diante a música vai indo, vai percorrendo, né? Você pode deixar em Lá menor e baixando o volume do teclado, ó. Até finalizar a música, tá? Faça como você pensa em fazer. Mas vai repetindo toda a vida esse refrão e a música termina, tá? Você viu que eu dei algumas erradinhas aí, que eu fiquei falando no meio, né? E isso que eu tô vendo PDF, né? Imagina sem PDF, vai ter que decorar isso. Então é muito importante você ter o PDF. Baixa aqui no link, aqui embaixo, ou no WhatsApp aí. Eu te mando também, é só você me pedir. Beleza, galera? Eu vou fazer então agora mais uma vez nessa velocidade, tá? E não vou falar nada. Vou executar tudo aí certinho, tá? Introdução. Lembrando, recapitulando, né? Introdução. Primeira parte da introdução aqui em cima. E aqui em cima a segunda parte. Aqui embaixo a segunda parte. A estrofe vai repetir quatro vezes, tá? O refrão vai repetir duas vezes. Depois vai pra parte final, né? Depois da parte final, vai pro refrão. Lembrando que a introdução, variação 1. Estrofe, variação 2. Refrão, variação 3. Parte final, volto pra variação 1. E o refrão final, variação 4. Beleza? Vamos então, novamente, desde o início, velocidade 62, ritmo pop ballad. Vamos lá. 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 Acontece. Estás aqui, morrendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restauro o coração. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restauro os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, esse é quem tu és. E aí, a música finaliza. Passei para vocês aí uma ideia de ritmo e cantando junto. E o embalo aí na mão direita com acordes fixos na mão esquerda. Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, dessa super aula, uma das melhores músicas aí do passo a passo dessa música no teclado, explicado com PDF, eu acho que não tem nenhum tecladista na internet, a não ser o professor Evandro Nunes, que está te dando isso e presenteando isso de bandeja. Dê o seu like para contribuir com essa aula. Compartilhe em seus grupos do WhatsApp. Divulgue esse link do YouTube para milhares de pessoas verem esse vídeo. Se inscreve no meu canal. Vamos junto comigo atingir a marca de 100 mil inscritos ainda em 2020. Vamos que vamos. Vá lá, se inscreve no canal, ativa lá o botão vermelho, o sininho, todas as notificações. Deixa o seu comentário no chat ou aqui embaixo dos comentários para me dizer o que você achou dessa super aula, dessa super explicação. Se você gostou, se você entendeu e se você conseguiu aí os seus primeiros resultados tocando esse tutorial da música Caminho do Deserto da Soraya Moraes. Lembro que se você quiser mais conteúdos como esse, aulas mais completas, mais complementares, um passo a passo do zero ao avançado, o meu curso de teclado está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou me chama no WhatsApp para estar adquirindo hoje mesmo o meu curso, que ainda está no valor promocional de R$ 297,00 por apenas R$ 147,00. Uma oportunidade única e muito boa para você adquirir o meu curso de teclado, um curso muito completo, onde você vai ter resultado de verdade. Beleza, galera? Eu fico por aqui. Um forte abraço do professor Evandro Nunes. Nos vemos nas próximas aulas e dicas. Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.